Trago minha alma ferida Por um amor que eu tive Sofro ainda mais por saber Que a chorar ela vive Passa seus dias bebendo Na mesa de um cabarela Meu Deus, eu não sei porquê Eu fui gostar daquela mulher Ela sofre, eu também sofro Sofremos dois separados Viver com ela eu não posso Porque sou um homem casado Tenho um filho em meu lar Vivo bem com minha esposa Mas a mulher que eu amo Esta infeliz mariposa Ela sofreu, eu também sofro Sofremos dois separados Viver com ela eu não posso Porque sou um homem casado Tenho um filho em meu lar Vivo bem com minha esposa Mas a mulher que eu amo Esta infeliz mariposa Esta infeliz mariposa Estrela 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 E